Vocês não envelhecem, não, cara? Ah, para com isso, cara. Você não derrete a sorveta? Não, derreter realmente é uma coisa que eu não derreto. Agora, envelhecer, a gente envelhece. Envelhecer, a gente... Os anos vão passando, né? Tem uns problemas grandes. Vai dando. Ah, não, mas esse teu problema que você tá falando, já tem uma pílula. Porra, isso aí você tá... Isso aí só tomou a sozinha. É, isso aí só tomou a sozinha, fica tranquilo, cara. Ela pode voltar a sorrir. Rapaz, tem uma época aí que foi na pandemia que o bicho pegou, meu irmão. É? É, porra. Deu ruim ou deu bom? De ruim, porque na realidade eu fiquei com ansiedade, né, cara? E aí eu tive que começar a tomar uns remédios para poder calmar e tal. E aí você... Puta, é uma merda, gente. E ela ia para a metade, ela não vinha inteira, entendeu? Ela vinha naquela... Eu já tomei ansiolítico, esses remédios... Caraca, muito doido. Irmão, ele fica meio borrachudo, né? Porque você tá ficando... É, ele demora para ir, né? É, aquela dobra. É, é isso aí. Tá atrasado. Irmão, tu tá lá três horas ali. A mulher se matando, você tá ali. É. Caraca, a mulher deve ficar feliz, né? Porque eu falo assim, caraca, meu irmão, dura duas horas, não acaba. É, é, é. Caralho, isso aí, meu irmão, eu já tomei essa merda. É, mas parou na hora. Quando viu que era isso... Mas quando eu vi... Então, eu mantive e diminuiu bem. Sim. Mas demora um tempo. Não, cinco dias, junho, foi embora. Não, não, eu digo, mantendo a hora, esse efeito vai passando. Vai. Ah, sim, sim. Mas, cara, dá um desespero no começo que você fala, o que isso é? Ah, caramba, parei de tomar na hora, vou morrer de ansiedade. É, você fala, mano, caralho, não é possível que eu tô... Eu vou sair correndo na praia. Você fala, pô, eu tô há duas horas aqui, não acaba. É, é, é. Doido mesmo. Caramba, você começa a ver que você é humano mesmo, você tem problemas, né, cara? E a ansiedade é um troço assim, muito doido. Começamos revelando que o rádio na pandemia broxou. Viu? Você que falou, eu não falei nada. Você que nunca broxou um dia vai broxar na pandemia. Pode falar comigo, irmão. Você que nunca broxou um dia vai broxar na pandemia. Rapaz, se nunca broxar um dia... Não, rapaz, isso é fato. Claro que eu tô mentindo. Isso aí ia acontecer. Claro que eu tô mentindo. Você tá mentindo, você acha que eu acredito? Porra. Agora que foi difícil, foi, porque você toma um choque, né? Você toma um chocão, fala, caraca. Aí comecei a trocar, aí tive que fazer... Conversar com o psicólogo, o terapeuta... Eu também me avisou, mas ele falou, ó, vai cair tua libido de 70%. Aí eu falei, o que é libido? Mentira, eu falei assim... Tipo assim, o quê, né? Eu falei assim, como é que é isso aí? Ele falou assim, não, tá tudo normal, mas o seu desejo vai ficar oscilante. Você não vai ficar concentrado naquilo. É, tu não liga mais. Eu falei, que coisa estranha. Aí cheguei em casa e falei, gente, não gosta nem fuder. É. Não termina nunca. É. E aí o que que aconteceu? Existe um remédio agora que faz o mesmo fato e que não tem essa pegada de broxante. Aí eu tive que entrar nesse novo remédio. É, eu disse aqui... Aí entrei, é... Aí entrei tranquilo. Tá tudo certo em casa, né, André? Tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas você sabe o que é muito doido? Vou te dizer a parada. É que você só vai saber que a ansiedade existe quando você tem. Porque se o cara falar, você fala que isso é coisa frescura. Não, eu tenho, eu tenho essa porra. Meu irmão, você pensa que você vai morrer. E na pandemia, bizarro. Ah, foi pesadíssimo. Foi bizarro. Eu tive... Porque eu vi muita coisa... Fazia tempo que eu não tinha crise de ansiedade. Na pandemia, tinha hora que eu falava, meu, eu quero sair. Ah, você já tinha crise? Não, eu sempre... Não, eu sempre... Já sabia que tinha crise de nossa ansiedade. Eu sempre fui muito ansioso. Tive algumas crises muito lá atrás e comecei a tomar remédio. E tomei durante muitos anos. Não, eu odeio terapia, cara. Eu odeio a ideia de pagar uma pessoa pra falar com ela. Fico muito constrangido com isso. A terapia é diferente do psicólogo. O psicólogo, você paga pra ele escutar. Psiquiatra. É, a psicologia. Você paga pro cara escutar. É. A terapia, você paga pra ele falar. Não quero. Porque, na realidade, ele começa a te perguntar, 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 perguntar. Psiquiatra, mas a gente tá confundindo. Mas o que o psiquiatra é o que te dá remédio. É, é esse que pode dar. É, é isso. Psicólogo, não. Mas eu já tomei esse negócio aí. Quando eu tinha crise de ansiedade e tal, é isso. Tu acha que você tá infartando. É. Eu cheguei ali. Você não consegue achar a solução. Aí, quando eu fui na sétima vez pro hospital, eu tinha 20 e poucos anos. É. O médico falou, cara, tu não tem nada. Tá aqui o teu exame de coração. Relaxa. Eu falo, cara, você trabalha muito. Você trabalha de madrugada. Você é muito estressado, cara. A cabeça não para. Mas eu te conheci assim. Aí eu comecei a aprender. Muito, muito agitado. Tu me conheceu. Muito virado. Virado. Muito viradão. Muito mais gordo do que eu sou agora. Verdade. Muito mais estressado do que eu sou. É, não. Você tá muito bem hoje. Não, muito bem eu não tô. Mas eu dei uma melhorada. Não, você melhorou bastante. Tava mais magro? Muito. Você tava mais magro do que você tá agora? Não, quando eu conheci vocês. Não, você era mais... Bem mais gordo. Eu era mais fortinho. É. Não, bem mais gordo. Eu era uma rônia de cu de puta. Não, não, não. Não, na realidade, você nunca foi gordo. Para com esse papo, velho. Pode, Conradinho. Porque você é alto, Rico. Você é alto, pô. Você é alto, pô. Só puxar o saco, não. Eu vou bater do mesmo jeito nas perguntas. Não, pode. Você tá com medo de sacanear, cara? Porra. Deixa rolar. Você tá bonitão pra caramba. Não, bonitão também não vou ficar nunca. Mas a gente tá tentando. Tá bom. Eu vou bater do mesmo jeito nas perguntas. Eu vou bater do mesmo jeito nas perguntas. Eu vou bater do mesmo jeito nas perguntas. Eu vou bater do mesmo jeito. Eu vou bater do mesmo jeito. Vamos lá.